O regresso que eu deixe meu, e o meu amor é que nesse mundo meu, eu sou você, aqui é o equilíbrio que eu quero agradecer. Salve rapaziada, sejam bem-vindos a mais um Giro de Notícias do nosso Vascão, o vídeo de hoje com muito assunto importante para a gente abordar. Vamos falar bastante sobre o jogo desse sábado contra o São Paulo, com risco de demissão do atual treinador Maurício Barbieri, que deve fazer muitas mudanças na forma de jogar e na equipe titular do Vasco. Vamos falar também sobre a situação de mercado da bola, que começam a pipocar nomes, jogadores que interessam ao Vasco, inclusive já, segundo alguns jornalistas, o Vasco teria acertado duas contratações e ainda busca mais dois ou três nomes para essa próxima janela de transferência. E a gente vai trazer tudo isso e muito mais para você no vídeo de hoje. Então já convido todo mundo que ainda não está inscrito no canal a se inscrever lá embaixo naquele botão vermelho escrito inscreva-se. Não esqueça também de ativar o sino das notificações, que também fica lá embaixo para você sempre receber um aviso, um recado no seu celular sempre que a gente posta aqui os nossos vídeos diariamente. E peço a sua colaboração, deixando aquele joinha, deixando aquele like, logo ali embaixo do nosso vídeo, compartilhando esse vídeo com outros vascaínos aí, grupos de WhatsApp, Facebook, onde você puder para dar uma moral aqui para a gente, beleza? Então bora começar o vídeo com notícia muito boa. Ontem a molecada do nosso sub-17, mais uma vez, venceu o Ceará. De novo pelo mesmo placar, 2x0, segundo jogo da quarta de final da Copa do Brasil. E com esse resultado, o Vasco se classificou para as semifinais. Já tem adversário definido, vamos pegar o Palmeiras. Com certeza será um grande jogo, grande clássico do futebol brasileiro. Falar para vocês, Vasca é favorito. A molecada está voando no nosso sub-17 hoje. Joga o futebol mais bonito, disparado da categoria, um futebol de toque de bola, envolvendo o adversário com muita velocidade, versatilidade dos nossos jogadores. Estou realmente aí muito contente com a molecada, que ontem mais uma vez venceu. E como eu falei, agora vai em busca aí do título da competição, passando pelo Palmeiras, chega a final, para poder trazer esse caneco para São Januário. Mas agora vamos falar de profissional, porque sábado é dia de clássicos. São Paulo e Vasco, Morumbi lotado, praticamente aí mais de 40 mil ingressos já vendidos para a partida. Todos os ingressos que foram destinados aos torcedores do Vasco já foram esgotados. E, obviamente, uma pressão muito grande do nosso lado. Do lado de lá, o São Paulo pode e deve entrar com um time misto. Eles ganharam a partida do esporte nesse meio de semana pela Copa do Brasil. E eles têm um jogo muito importante já no começo da semana que vem pela Sul-Americana na Venezuela. Então, a tendência é que o Dorival Júnior, atual treinador de São Paulo, poupe alguns jogadores. Um desfalque no São Paulo já é certo, que é o Arboleda. Não vai poder jogar, sentiu ali uma lesão na última partida. Então, esse aí já garantido que não vai a campo. E como eu falei, o São Paulo pode vir com um time misto. O que, para mim, não faz a menor diferença. Para mim, o que tem que acontecer é o Vasco jogar bem. O Vasco mudar aquela atitude de um time que está jogando ali com características de time pequeno. Jogando retrancado, retraído, reativo. A gente não quer mais isso. E para que o Vasco possa mudar, é preciso que o treinador Barbieri mude a equipe. Pelo que tudo indica, ele deve levar um time muito diferente a campo. Principalmente na forma de jogar. Parece que o Barbieri realmente vai levar um time com um esquema de três zagueiros, seis jogadores ali no meio de campo e um atacante centralizado. Com muitas mudanças nas peças também que devem estar indo a campo nessa partida. A provável escalação, se ele realmente levar esse esquema de 3-6-1, vai ser a seguinte. Léo Jardim no gol, no trio de zaga ali. O Léo, o Capasso e o Robson Bambu. Meio de campo com dois alas. E surpreendam, sabe quem deve perder a vaga do time titular? O Puma Rodrigues. E sabe quem deve jogar de alas direito? Gabriel Peck. Pois é, ele que já atua como um atacante de lado esquerdo de campo, direito de campo, pode ser o substituto do Puma. Então seria o Peck aberto na ala direita. O Lucas Piton aberto na ala esquerda. Os quatro jogadores ali de meio de campo seriam Rodrigo, Cauã Barros, Jair e Alex Teixeira. E lá na frente, o Pedro Raul centralizado, o que ficaria nesse esquema de 3-6-1. A gente perderia um lateral direito, mas o Gabriel Peck, como tem muitas características de marcação, poderia fazer essa função ali sem muita dor de cabeça. Enfim, acreditar que o Vasco vai jogar bem. Acreditar que a gente vai fazer uma grande partida, que não vai faltar força de vontade, dedicação, entrega, intensidade e, obviamente, essa vontade de vencer. O Vasco deixou de ter vontade de vencer e teve medo de perder nos últimos cinco jogos. E isso tem que ser deixado de lado para que a gente possa aí decolar no Campeonato Brasileiro. Estou acreditando de uma vitória de 1x0 do Vasco com o gol dele. Léo, zagueiro, com a lei do ex aí, tomando vida nessa partida. Quero saber o seu palpite aqui embaixo nos comentários do vídeo de hoje. E lembrar que você que quer ganhar uma grana forte aí apostando na vitória do Vasco, só você correr na 1xbet, que eles estão dobrando o valor do seu primeiro depósito. E também vão ter aí o sorteio de cinco camisas oficiais do Vasco no dia 29 de maio para todos vocês que se cadastrarem por lá e usarem o código promocional Mário Vasco, que está lá no primeiro comentário fixado no vídeo de hoje. Então, quem quiser duplicar o valor da sua grana aí, fazendo o seu depósito, utilizando o código Mário Vasco e também ter uma chance de levar uma camisa oficial do Vasco para casa no final do mês, corre lá e participe dessa promoção, beleza? Vamos falar agora sobre Maurício Barbieri, porque está na corda bamba. A gente já sabe, né? Falamos bastante agora sobre o jogo, né? Mas a gente não comentou sobre o treinador. Em caso de um empate, uma derrota e principalmente o Vasco jogando mal, existe sim uma pressão interna dentro do clube hoje para que o treinador seja mandado embora. Aí você vai perguntar, quem vai assumir, Mário? O Vasco vai contratar qual treinador? A tendência é que caso o Barbieri venha a sair do clube, né? Do comando da equipe vascaína, o Vasco ou coloque o treinador interino do sub-20, que é o William Batista, que faz um trabalho sensacional, diga-se de passagem, né? O time sub-20 do Vasco joga exatamente o tipo de futebol que nós, torcedores, queremos ver no profissional. Um futebol ofensivo, com toque de bola, posse de bola, né? Então, se o William tiver uma oportunidade de mostrar o trabalho dele, pode até cair nas graças da torcida, ou o Vasco poderia colocar o Abel, né? como um treinador tampão ali para substituir o Barbieri. Independente, torço para que isso não aconteça. Torço para que o Barbieri consiga essa vitória, bote o time para jogar bola e possa aí continuar o trabalho dele tranquilo aí no comando da equipe vascaína. Mas enfim, vamos falar agora sobre mercado da bola, porque finalmente começam aí a pipocar os nomes, e bons nomes, tá? Jogadores de qualidade, parece que o Vasco aí está buscando realmente as contratações ali que a gente pediu, jogadores experientes, maduros, que possam chegar para assumir a titularidade, segundo alguns jornalistas, né? Pessoas ali que cobrem o dia a dia do Vasco. Duas contratações já teriam sido confirmadas ali pela 777, os nomes ainda não vazaram, mas seria um primeiro volante e um atacante de lado de campo, né? Jogador que atue pelo lado esquerdo, aquele atacante ali que hoje é a vaga disputada por Alex Teixeira, Eric Marcos, Figueiredo, enfim, né? Segundo informações, esses dois jogadores já teriam acertado uma vinda para o Vasco aí na janela do meio de ano. Jogadores como, por exemplo, primeiro volante, nomes como o do Cuediá, foi muito falado, parece que não será o escolhido, né? Parece que o Cuediá realmente não será esse jogador contratado pelo Vasco, mas ontem à noite tivemos a informação que o Vasco teria interesse e que poderia sim ter contratado o volante Guilherme, jogador de 32 anos, que teve o seu início de carreira uma passagem muito boa no Corinthians, depois jogou na Espanha, jogou na Itália, na Udinese, jogou no Olympiacos da Grécia e na última temporada atuou pelo Al Saad, lá nos Emirados Árabes. O contrato do Guilherme está terminando agora, no dia 30 de junho, e ele ficaria livre, né? No mercado para assinar um contrato com o Vasco, chegar de graça, o Vasco apenas tendo que arcar com os salários e tempo de contrato do jogador. E como eu falei, é um bom atleta, experiente, maduro, um jogador de grupo, muito agregador, que na minha opinião sim, poderia ser uma boa contratação para o Vasco. Outros nomes aí que também foram especulados são Bruno Zuculini, jogador do River Plate, mas ele teve uma lesão séria, está se recuperando, e parece que por esse motivo o Vasco, nesse momento, descarta a contratação desse jogador. E o Alain, mas eu acho que o Alain, se realmente vier a vestir a camisa do Vasco, agora no meio da temporada, ele não vem para ser esse primeiro volante. Eu acho que o Alain chegaria para subir a vaga do André Santos, um jogador que atua um pouco mais adiantado, que consegue ter aquele poder de criatividade, de puxada de contra-ataque. Acho que o Alain também seria uma grande contratação, um reforço de peso. Jogador da Nápoles, jogador que atua na Inglaterra, jogador de seleção brasileira, e a cria do Vasco, tem identidade com o clube, com certeza poderia cair como uma luva ali no meio de campo do Vasco. E em relação ao atacante de lado de campo, o jogador que estaria negociando com o Vasco, parece que o Vasco realmente teria interesse na contratação do atacante Marcinho, jogador que se destacou muito no Fortaleza, foi comprado por um grande clube do futebol japonês, e parece que ele quer voltar ao Brasil. E o Vasco, já no começo da temporada, teria tentado a sua contratação, mas o clube japonês não quis liberá-lo. Não é nenhum craque, não é nenhum jogador da primeira prateleira do futebol mundial, mas é um bom jogador. Fortaleza, ele fez grandes partidas, grandes atuações, e é um jogador rápido, um jogador veloz, um jogador agudo, um jogador que vai para cima, sofre muitas faltas perto da área, também pênaltis, um jogador que dá muitas assistências, e eu acho que caso venha a ser contratado, poderia também ser uma contratação interessante pelo Vasco para esse meio de temporada. Além desses nomes que a gente acabou de falar, o Vasco com certeza ainda busca um camisa 10, a gente não sabe quem é o jogador que o Vasco está negociando, muito se falou ontem do James Rodrigues, muito se fala de outros atletas, como Claudinho, Matias Rojas, mas até agora não temos aí quem seria esse jogador, e o camisa 8, que eu acabei de comentar que poderia ser o Alain, caso o Alain não venha, o Vasco vai buscar outra solução dentro do mercado internacional. Mas enfim, basicamente é isso, o vídeo não acabou, teremos ainda uma análise completa aqui do Lineker, sobre a partida desse sábado, então fica com a gente, e antes de terminar o vídeo, mais uma vez, queria convidar você que ainda não está inscrito no canal, para se inscrever aqui embaixo no botão vermelho, ativar o sino das notificações, e ó, deixar aquele joinha, bati na câmera aqui, não tem problema, mas deixar aquele joinha, para dar aquela moral para o nosso trabalho. Beleza galera, então é isso, estamos juntos de Vascaíno para Vascaíno, porque aqui é Vasco, valeu! A família vascaína, Aline Kernar aqui no canal Hoje Vascaínos, e também no canal Mário Coelho Vasco, para trazer para você um pouquinho, sobre a partida de amanhã, contra o São Paulo no Morumbi, válida pela sétima rodada, do Campeonato Brasileiro da Série A, a partida de 18h30, um jogo que na minha opinião, muito importante, para o Vasco, visando a tabela de classificações, vale ressaltar que o Vasco, tem apenas seis pontos, está em décimo sexto ali, flertando com a zona de rebaixamento, e uma vitória, até mesmo, um resultado positivo, é muito importante para o Vasco, nesse momento, resultado positivo, que eu digo, a vitória, um empate, em algumas circunstâncias, caso o Vasco tivesse, na parte de cima da tabela, um empate seria até interessante, mas o resultado ideal, em todos os jogos do Gigante da Colina, a partir de agora, é a vitória, e o técnico Maurício Barbieri, após se desculpar com os torcedores, pode estar mudando a variação, ali, tática da equipe, mudado o 4-3-3, para o 3-5-2, um 3-6-1, na minha opinião, uma formação muito arriscada, já que no futebol contemporâneo, temos clubes, quase toda a totalidade, no campeonato brasileiro, jogando com dois pontas, jogando com o famoso 4-3-3, com dois pontas e um centroavante, você jogando com três zagueiros, você adianta, ali, os alas, os laterais viram alas, você ainda absorve muito mais, explora muito mais, a marcação de dois volantes, e o Vasco não tem, no elenco, dois volantes de marcação, vale destacar que o Rodrigo, é um belo de um volante, nessa questão de marcação, mas está oscilando na temporada, e o Jair, que seria esse segundo volante, não faz, otimizado essa marcação, então me preocupa muito, o Vasco com três zagueiros, sendo que dois zagueiros pelos lados, fiquem no mano a mano, contra atacantes rápidos, na minha opinião, não seria, uma das melhores escolhas, técnico Maurício Barbieri, até porque, o Vasco vem encontrando, dificuldades, também, em criar as jogadas, encher o meio campo ali, de marcadores, para cobrir laterais, que seriam alas, na verdade, não seria muito interessante, para o setor ofensivo, na minha opinião, o técnico Maurício Barbieri, tem peças, que podem ser exploradas, durante a partida ali, vale ressaltar, que o Luca Orediano, vem entrando muito bem, e o Eric Marcos, também quando entra, ali um pouco mais tranquilo, sem entrar no fogo, corresponde muito bem, às partidas, principalmente, com a sua velocidade, agora, basta entender, o que o Maurício Barbieri, está pensando, para essa partida, contra o São Paulo, no Morumbi, vale ressaltar, que o São Paulo, jogou no meio de semana, e pode sim, poupar alguns jogadores, já que vai jogar, na próxima semana, pela Copa Sul-Americana, e eu queria saber, de você, torcedor Vascaíno, o que você acha, dessa mudança tática, se realmente, vale a pena, não só mudar peças, ou se realmente, toda a estrutura, da equipe, que vem treinando, desde o início, do ano, apesar de estar, previsível, ser mudada, para um jogo, tão difícil, fora de casa, contra o São Paulo, Então, se você não deixou o like, já deixe o seu like, para dar aquela moral, e corre lá, nos comentários, para deixar a sua opinião, vou ficando por aqui, te aguardo, na nossa próxima live, então, fique ligado, se inscreva no canal, já clica no sininho, de notificações, para você ficar, sempre por dentro, do nosso conteúdo, um forte abraço, saudações vascaínas.